Não foi aquela coisa, é... como é que fala? Extravagante. Extravagante, não, não, aquela coisa... É... exuberante. Não, não, não é exuberante. Significante. Não, não, não foi aquela coisa... Massificante. Não, não, acho que não foi... Revigorante. Não. Refrigerante. Não, não foi aquela coisa... Emocionante. Não, não, não. Não foi aquela coisa, assim, é... Impactante. Não, é, impactante pode ser, então, eu digo assim, não foi aquela coisa muito... Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora Pode. Agora Pode. O Agora Pode está começando agora ou é o Agora Pode de resenha, Gustavo? Agora já começou assim, já. Rapaz, aí começa a ser um tranco. Eita palma. Se esse resenha fosse um carro... Peraí. Era só deixar engatada a segunda, campo manual, né? Ah. Ninguém tem dinheiro para ter carro automático. Ah. E empurrar. Não sei nem dirigir carro automático. Na barão de estudante ali descendo, ó, rumo ao mar. Você sabe que uma vez, cara, até me lembrei da história, eu estava em BSB, fui encontrar com um amigo meu que trabalhava no Ministério, e aí ele deixou o carro comigo, né? O carro dele comigo, só que, assim, deixou alguns poucos minutos ali que ele ia pegar não sei o quê, não sei o quê, e era carro manual, era automático. Certo. Só que, cara, eu não sabia dirigir o carro automático, mas... Ô, meu pai. Ô, cara, o pai não deu outro, cara. Cara, eu parei o carro, assim, deu um... O carro parou, assim, em plena... Aquela avenida, zona principal lá dos ministérios e tal, o carro deu... É, uixão, deu um tranco lá e ficou no meio da avenida, mano. Não, deu um tranco, não. O amigo não soube utilizar o câmbio automático. Não soube. E aí, o povo buzinando e tal, ele sai desesperado do ministério lá para me acudir, cara. Que tristeza, cara. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu te dei uma carona. A gente parou no sinal. Olha, num trajeto que foi correr de quatro quarteirões, tu quebrou. Ah, que eu quebrei. O quebra-sol do carona. Que carro era aquele, hein, cara? Ah, não lembro. É. Aí já ficou com o quebra-sol na mão. Eu falei, porra, isso. É verdade, eu quebrei o... Aí, o sinal fechou, eu parei. Cara, eu vou descer aqui mesmo. Abriu a porta, vinha o cara na bicicleta. O cara se estabacou na porta, amassou a minha porta, voou por cima da porta, caiu no meio fio. Sério, eu não me lembro disso. Sorte que não tacou a cabeça no meio fio. A bicicleta, o pneu empenou na mesma hora. Cara, eu não me lembro disso, não. Tu deu um prejuízo, coisa assim, de hoje, de 3 mil reais em quatro quarteirões. Não, sério. Numa carona. Sério. 10 minutos ou menos. Eu não me lembro disso, não, cara. Quanto foi isso, cara? Ah, claro que não lembra. Márcio, se eu for contar os prejuízos que eu já tive contigo, lembra da gráfica que tu tá me devendo até hoje, a gráfica que eu paguei sozinho? Não, a gráfica é sem conto, Márcio, pelo amor de Deus. Sem conto em 2001? Cara, mas foi aquela festa. Dia de hoje? Mas qual foi a festa? Utilizando... As reservas campiais, não. Utilizando aquela nossa composição que jura é vezes tarde, vezes coisa, vezes tempo? É. Mas que festa é essa, cara? Que a gente fez? Ah. Foi uma no Hits? Não. Foi uma no Hits. Foi a festa do fim do mundo, é, não? Não, a festa do fim do mundo eu ganhei dinheiro demais, tu? Não. A festa do fim do mundo foi eu, nosso saudoso Caco. Finado Caco, como se diz no interior. E o Daniel Cidrim. Daniel Cidrim? Cadê o Daniel, cara? Não sei, cara. Faz tempo que eu não vejo o Daniel Cidrim. Fez a festa. Onde é que foi essa festa? Foi no Hits Café? Festa do fim do mundo foi lá onde era, onde depois virou o Mucuripe. Qual o nome daquela casa lá? Uau. Lá na Beira Mar? Não. Ah, tá. Aqui, lá na Pai de Jacena. Lá na Pai de Jacena. Ah, exatamente. Não me lembro, cara. A gente fez, foi duas festas do fim do mundo. A gente fez a festa do fim do mundo e a festa do fim do mundo, a ressurreição. Que não acabou o mundo e a gente se deu bem. E se deu bem. Exatamente. Rapaz, olha aí, macho. Tá bom demais. Então eu não vou nem te pagar, não, que você ganhou muito dinheiro nessas festas. Vem cá, agora eu me lembro da... Mas e essa festa que a gente fez que foi fumo? Eu digo. Essa foi no Hits. Ainda me lembro o nome da festa. 18 Acima. Só podia entrar quem tinha mais de 18 anos. Puta merda. Mas também que ideia de jirico. O que eu me lembro, cara, é de uma festa. Essa história é fantástica. Eu me lembro de uma festa de 2001. Pouco tempo depois que eu fui selecionado para participar do Red Bull Music Academy. Entendeu? E saiu reportagem. Mas o amigo foi selecionado como? A curiosidade é essa. Foi selecionado como? Ah, meu amigo. Aí é o seguinte. Eu vou tirar uma notícia e vou contar essa história. Foi uma curadoria internacional? Não pode ter sido. Não. É coisa de amigo isso aí. Não, não. Vamos lá. Olha só o corte. A Red Bull, a famosa companhia de energéticos, tinha esse evento que era o Red Bull Music Academy. Certo. Que era um evento que reunia DJs, produtores, músicos, enfim. Gente, povo da música, né? Para uma imersão de um mês em algum país do mundo. Entendeu? Certo. Aí nesse ano de 2001, estou falando de 2001. 2001, 2001. O Brasil foi convidado a mandar representantes, né? Só que você tinha que participar de uma prova. Você tinha que participar de uma seleção. Entendeu? Você mandava qualquer trabalho que você tivesse, um CD, fita cassete. Na época era CD, né? Na época era CD. Certo. Mandava um CD mixado e tal, não sei o quê. E respondia um questionário em inglês. Em inglês? Em inglês. Eram sete perguntas. Sete perguntas, não. Eram sete páginas. Descritivo. Não é negócio de múltiplo escolha, não. Na munheca. Rapaz, eu desisti de ir logo. Nesse ponto eu já tinha parado. Aí, Alexandre, naquela época eu estava no desespero, né? Na necessidade. Você sabe que é necessidade. Família, né? Naquela época. O amigo está aí nessa vibe até hoje. Rapaz, me liga dia sim, dia não. Ei, Alexandre. Cara. Quando começa com ei, Alexandre, a ligação. Pode esperar. Cara, aí... Aí fez a prova. Aí, naquela época, desempregado, né? Na verdade, eu estava empregado, mas ganhava mal o que são. Necessidade e tal, babababá, né? Enfim. Falei, pô, vou me inscrever nesse trem aqui. Certo. Perdido por um, perdido por mil, né? Certo. Não fiz o futebol. Aí, cara, fui lá. Quem trouxe pra cá o evento, porque teve um evento da Red Bull aqui. Me lembro até que foi num lugar que hoje até uma sauna no Dragão do Mar. Tem uma sauna no Dragão do Mar? Eu não tenho andado em sauna. É, mas lá tem uma sauna no Dragão do Mar. Ah, tem? Lá era um lugar de festas. O amigo conhece a sauna? Não, conhecia o lugar que era antes da sauna. Lá tinha um lugar de festas, um prédio. Na verdade, eu acho que o prédio não é nem na sauna. É onde funcionava uma agência de propaganda. Agora, fiquei em dúvida. Mas, enfim, era naquelas imediações. Mas a sauna, o amigo sabe onde é. Eu sei onde é que é. Nunca fui. Entendeu? Mas aí, minha amiga Priscila de Hebe, que hoje é conhecida como House of Pris, trouxe o evento de divulgação pra cá. E aí veio pra cá um grande DJ de São Paulo chamado... A Priscila trouxe o evento pra cá? Ela trouxe o evento pra cá. A Priscila. Priscila de Hebe. Priscila de Hebe morava aqui ainda. Sim, morava aqui. Mas trouxe o evento... Ela trouxe o evento de divulgação. Não, o evento de divulgação. Porque a Red Bull fazia os eventos de divulgação do Red Bull Music Academy pros DJs e produtores se inscreverem. Aí ela trouxe pra cá o evento. E aí eu participei do evento junto com o Renato Lopes, grande DJ Renato Lopes, da velha guarda paulistana. Ele falava do evento e tal. dava as provas, né? As provas não, as apostilas, os testes. E Red Bull à vontade. E aí lá eu falei, cara, tô aqui, vou... Aí comecei a tocar, comecei a beber Red Bull e comecei a escrever, cara. Mas era em inglês o questionário? In English, in English. Answer in English. Tinha que responder em inglês. O inglês do amigo em 2001. Rapaz, ele era muito pior do que era hoje. Aí o que que eu fiz, né? O que que eu fiz? Como o meu inglês era precário, e ainda o é, principalmente pra escrever, eu respondi respostas curtas. Ah, essa foi a tática do amigo. Respostas curtas, diretas, objetivas, transparentes, límpidas, e que não denotasse que eu era um zero à esquerda, entendeu? Não tinha nada tipo a tua taberna que não desenvolva. Não, era tipo assim, por exemplo, sua casa está pegando... Isso é verdade. Sua casa está pegando fogo. O que você... O que você pega primeiro? O que você leva primeiro? Aí tu respondeu o quê? Um Red Bull. Cara, aí eu... Era a primeira coisa que tu ia salvar... Porra, não, não me lembro. Ah, eu acho... Não sei, não me lembro. Acho que meus discos... Meu... Minha mãe? Sei lá, não me lembro não, cara. Tu tá na dúvida entre os discos e a tua mãe. Não, aí tinha uma outra pergunta assim, tipo... Você vai para uma ilha... É, você está indo para uma ilha deserta, só pode levar dez discos. Quais o que você levaria? Aí eu... Aí eu botei, sei lá... Jorge Ben. Bob Marley, Toysmoke, Marijuana. Sei lá, eu botei umas coisas assim. Pergunta... Aí você tem que dizer por quê, né? Aí tipo... Ah, eu sei que a pergunta final era... Faça uma pergunta para você mesmo e responda. Responda. Aí eu disse... Não, faça uma pergunta para você mesmo por que você deve ir para o Red Bull Music Academy. Aí eu botei, para que vocês tenham a oportunidade de me conhecer e conhecer o meu trabalho. Enfim, cara, eu sei que é o seguinte. Fiz a parada, levei para casa. Você podia... Foram dois dias de eventos. Não é que eu me lembrei. Foi uma terça e uma quarta. E você podia levar para casa o questionário, entendeu? Só responder com calma, né? Ah, tá. Mas tu respondeu lá mesmo na hora. Não, não. Eu tomei sete Red Bulls nessa noite. Ficou acordado e respondeu. E depois eu fui para casa. Cara, participaram... Participou a própria Priscila se inscreveu. Um grande amigo meu, que era um grande DJ de reggae daqui da Alemanha, que morreu. O Cris participou, que falava inglês perfeitamente. Participou várias pessoas. E na minha cabeça, cara, eu falei, cara, se alguém tiver que ir, não serei eu. Você é um amigo sempre derrotado. Eu achei que ia ser a Priscila. Que naquela época, a Priscila, que hoje é House of Pris, já tinha um trabalho autoral, junto com o dos Tangalas, do Cidadão Estigado. Sim, o seu marido. Que era marido dela na época. Ela já tinha o Formanoise. Conhei, lembro demais do Formanoise. Formanoise saiu até na Folha de São Paulo e tal. Formanoise, né? E tal. O Groove Box e tal. Não, Priscila é ela, né? Então, assim, eu falei, pô, cara, eu acho que vai ser ela, né? Que vai ser... E aí, o que eu mandei de material? Que o amigo me perguntou. Eu mandei uma trilha sonora feita por mim e por DJ Phil, ou DJ Phil e eu, mais ele do que eu, de um desfile do grande estilista Carlos Capucho. Que era uma trilha que misturava coisas meio regionais com eletrônica, né? Na época, a coisa ainda estava, né? Estava na mola. 2001, né? Tinha o movimento cabaçal. É, exatamente. Aí tinha faixas do Dolores, tinha umas três faixas autorais, assim. A boca do amigo era do Dolores. É, e aí, assim, a gente mandou, cara, e aí, então, dei sorte. E foi... Não diga isso, rapaz. É, fui selecionado. Você é um talento, Gustavo. Muito obrigado. Você é que tem esse problema em... É, baixa estima, né? Se reconhecer. Você tem a baixa estima elevada. É, exatamente. Aí fui selecionado, cara. Rapaz, inclusive, Gustavo, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que os DJs da época, os DJs mais dentro dessa linha pop, os que ocupavam espaços nas emissoras de rádio, diziam que não entendiam por que que o amigo teria sido selecionado pela Red Bull. Olha, Alexandre. É verdade isso? I'm so sorry. Cara, não sei, não sei. Isso não chegou até a mim. Ah, não? Mas, assim, eu confesso... Aí, sim, vem a graça da coisa. Eu confesso que eu me senti como se, assim, o ferroviário ganhasse o Campeonato Brasileiro da Série A, entendeu? Tipo assim, eu me senti... Sabe Jamaica abaixo de zero? Eu me senti Jamaica abaixo de zero. Porque, cara, eu... Assim, nada contra, mas eu, assim, nenhuma experiência internacional e pouquíssima nacional com um trabalho feito ali de modo muito caseiro indo na contramão da tendência musical internacional, né? Do house, o tecno e tal, entendeu? Que era o que... Sendo do Nordeste que pra eles não faz a mínima diferença, na verdade, mas sendo do Nordeste então competindo com pessoas do Brasil inteiro que é um detalhe, né? Eu tava competindo com gente do Brasil inteiro. Era, do Brasil inteiro. É, olha o Brasil. do Brasil. Eu falei, cara, as minhas chances eram muito remotas. E, assim, lascado, né? Não tinha dinheiro pra nem fazer a roupa. Minha mãe fez a roupa. Minha mãe fez a minha roupa pra eu ir pra Londres, cara. Gustavo, eu concordo com tudo que você disse aí. Realmente, você era lascado, você... O meu fone, cara, era... O meu fone era remendado. O meu fone de ouvido era remendo. Ele tinha... Ele tinha um durex. Ele passava um durex. Ele tinha um durex. Eu levei ele pra Londres, cara. No durex, cara. E aí, você sabe muito bem que o Bin Laden acabou com o meu sonho de conhecer Nova York. Eu ia pra Nova York, né? Ah, o evento ia ser em Nova York? O evento ia ser em Nova York, cara. Só que, quatro dias antes, o Bin Laden destruiu as Torres Gêmeas. E aí, eu fui pra Londres. Foi aí que eu morei em Londres. Certo. Ia ser em Nova York, cara. Certo. Aí, o Marcelo... Porque foram três brasileiros selecionados, né? O Marcelo Shield, do Rio, que já produzi, era DJ todo, não sei o quê. Foi pra New York City. E eu e a Ana, do Pet Du, que era uma dupla de DJs de técnico, que ela também é super descolada, já tinha ido pra Londres e tal. Ela foi comigo pra Londres. Foi contigo pra Londres. A gente não se conhecia. Quando eu cheguei lá, cara, aquela coisa, eu não falava inglês, fui andar de Havaianas, Havaianas no frio, meu pé congelou, levei umas roupas feitas por mamãe, um fone coisado, sem dinheiro, eu era o liso da academia, o brasileiro, né? O brasileiro liso. O brasileiro, cara, eu era exotique, né? Eu era exotique. Não, o amigo, exotique é bondade. O amigo estava lá mais de... Homeless DJ. É, cara. Enfim, mas foi divertido, foi uma experiência divertida. Ah, foi divertido ainda? Muito divertido, cara. Isso tá na minha memória. Pena que eu tenho poucos registros fotográficos. Ah, é? Mas no site da Red Bull, se você entrar lá, botar Red Bull Music Academy, London 2002, tem uma fotinho minha lá com a galera. Ah, é? É, eu lembro que tinha um DJ da Austrália, toda bonita, toda assim, produzida já com as fotos dela, a divulgação dela, toda modelo, house, não sei o quê, todo descolado. e eu, coitado. Quem tirou a foto foi a dona Graça. Lascado. Oh, meu pai. Era assim, a coisa... Enfim. Mas olha, Gustavo, nunca é tarde para o amigo se reestabelecer na vida. Não, cara, eu tô... Tá aí, não. Eu passei mil inscritos. É, cara, eu... Tá aí, ó. Paguei minhas contas esse mês, sobrou... Não, pera aí, que conta o amigo pagou? Paguei quase todas as minhas contas hoje, ainda sobrou um real. Tô me reestabelecendo. Parece que tem uma conta que o amigo não pagou. Ah, essa aí, a gente... Enfim, cara, nós esquecemos de falar, ou ainda não falamos, mas precisamos falar, do grande patrocinador deste podcast. Dos dois. O amigo deve estar se referindo a refrigerante de caju São Geraldo. Por favor, né, cara? O sabor do Nordeste. O sabor... The flavor of the... Northeast. Northwest. Já? Já? Vixe, compadre. Fazendo aqui. Olha aí. Um brinde. Latinha maravilhosa. Fui ontem num supermercado, que eu não vou dizer o nome pra não fazer propaganda e falar que é o Guará, mas estava lá a prateleira cheia de lata. Lotada de São Geraldo. Macho de São Geraldo. Não é não, macho, é não. Ó, temos ainda o patrocínio da Fini. Hein? Fini, amigão. Vem ainda? Fini, com certeza. Que beleza, hein? Ô, rapaz, adoro o Fini, cara. E eu adoro um São Geraldozinho. Rapaz, é bom demais, hein? São Geraldo, é. São Geraldo, vou te dizer isso aqui. Top. Num almoço de domingo, com aquele banhozinho bem quentinho, com o queijo assim derretido em cima. Ô, rapaz. Rapaz, olha, não é por nada não, mas... Bom demais. São Geraldo, cara. Porra, esqueci, já ia me esquecendo e me lembrei. recebi aqui, aqui é podcast real, raiz, recebi aqui, o quê? uma mensagem de um... de... de... um cobrador. Porra, não, não é o... não. Mensagem da Renner. Não, não. Mensagem da Vivo. Não, não. Sua fatura está... Não, não. recebeu uma ligação. Agora estão ligando, dizendo que... conta aprovada, compra aprovada no valor de... eu falei, pega o doido. Gente, cadê a mensagem? Sua conta no banco tal está... não sei, eu pego o doido. Cara, recebi um WhatsApp do grande fã do programa. Quem é, meu patrão? Germano... Germano Vale? Germano Vale me mandou aqui... Foi aniversário dele, né? Germano Vale foi meu DJ lá no Botarque Tornalindo, pô. Foi. Foi, foi Germano Vale mandou pra mim um... um WhatsApp. Tá aqui. G Vale. De uma amiga dele que estava em São Paulo. Olha. Tá aqui, ó. Eu mostro. I killed the snake and showed the stick. Certo. No armazém Mandacaru. Tá aqui. Lá tem São Geraldo. Olha. Foco no armazém. Armazém Mandacaru. Ela estava em São Paulo. Ela estava em São Paulo tomando um São Geraldo de Cumeira. Mandou isso aí pro Germano. Ela mandou um vídeo. E o Germano mandou pra mim. Olha onde é que tem São Geraldo em São Paulo. No armazém Mandacaru. Obviamente. Questionou a minha armazém Mandacaru. É um armazém de flavors do Nordeste. Inclusive, fica na rua Dona Antônia de Queiroz. Ah, não. Isso aqui é outra coisa. Ah, não. Isso mesmo. Na rua Dona Antônia de Queiroz, número 13. Na Consolação. Consolação. Grande bairro. Tá aqui o CEP. Se você quiser mandar uma carta pro restaurante, dona, pro restaurante Mandacaru 0137010. Pois tá aí, cara. O Germano é fã do programa, né? Ele e a menina lá, inclusive, é a fã número um. Quem? Quem é o quê? Quem é a número um? Vanessa Cordeiro. Isso que é a verdadeira primeira fã do programa. É fã do programa. E o Germano, foi aniversário do Germano, inclusive, outro dia. E aí ele... Tá aqui a foto que a menina mandou. Pode parar de fungar catarro durante os episódios. Aqui, ó. A foto que a menina mandou. Deixa eu ver. Ah, isso aí é lá do restaurante? É. Isso aí é lá do restaurante. Ah, é? Isso aí é aqui. Entrou. Isso aí é... Mostrou a foto de um cara aqui sem camisa. Não, não. Não, isso aqui não... Por que que o amigo tem essas fotos aí? Acho difícil que seja. É... Olha aqui, rapaz. Oi, Getú, tudo bem por aí? Já casou? Lembrei de você agora aí. Meteu um São Geraldozão na mesa, meu irmão. Aí, tá... Rapaz, São Geraldo tá em todo lugar, cumpade. E se você está no Nordeste vendo este episódio, você encontra São Geraldo onde você imaginar. É restaurante, é bodega, é mercadinha, supermercado, em todo canto hotel. Os pontos de venda, quem quiser aqui, os pontos de venda, me diga aqui que eu tenho aqui o PDF, meu amigo. Não sou o Thiago Carlos, não, mas eu tenho o PDF aqui do São Geraldo. Está, aquela soradinha lá. Só esqueceu de falar do patrocinador Master daqui, que é... O amigo deve estar se referindo ao maior parque aquático da América Latina. O segundo melhor parque do mundo. Rapaz, isso aí é doideira, né, cara? A gente está no segundo melhor parque aquático do mundo. Do mundo, cara. Aqui no Ceará, na beira da praia, cara. É muito louco, né, isso? É muito louco, isso. Obrigado, Beach Park. Beach Park. O Alexandre Lima, esse mês, o mês do mês, partiu a grande... The Phrases, é isso, eu acho. Ah, tu quer? Os amigos têm microfone aí, a gente já combinou. Não, mas é até a cama, não. A gente já combinou. Keep cool, keep cool. Keep cool. Keep cool, keep cool. Partiu, num rabo de cometa, a grande empresária, fashionista, Iris Apfel. Põe na tela. Iris Apfel. Put in the mirror. Cara, in the screen, in the screen. Cadê? Vai, não está não aí? Vixe. Então, peraí. Não tem problema, não. Eu mostro aqui. Ficou faltando uma. Sabe não quem é a Iris Apfel? Para, Gustavo. A Iris Apfel é aquela senhora, macho, do Oclão. A senhora do Oclão. Tem um monte. Aquela, rapaz, pelo amor de... A Constanza Pascolata, é a senhora do Oclão. Não, mas é americana, macho. Essa aqui, ó. Iris Apfel. Americano da América do Sul? Essa aqui, ó. Ah, ok. Essa aqui, ó. Não tem essa foto, não? Eu não te mandei essa foto, não, meu filho? Não? Ela já estava com 90 e pouco. 102, macho. 102.7? Focou? Focou. Iris Apfel. Cara, um sinônimo, assim, de ousadia, né? Para a idade dela e tal, enfim. Figura conhecida no mundo da moda, no mundo da arte, da cultura. Americana, né? E ela, cara, tinha uma série de frases fantásticas, né? Que são verdadeiras lições de vida. Porque ela não passava despercebida, né? Como dá para perceber, né? Sim. Ela era uma mulher de... Então, cara, eu separei frases só dela. Ah, é? Que tem produção, meu amigo. E não está nem em português, não, porque eu esqueci. Eu vou logo traduzir do jeito que eu acho que é. Ah, é? Pode ir? A gente está nessa ousadia aí. Estou nessa ousadia. Fui para Londres. Great personal style... Frase dela. É tudo frase dela. Great personal style is an extreme curiosity about yourself. Certo. Não vai entender. Né? Mas diga para os menos letrados na língua inglesa. Cara, seria a grande... O grande estilo pessoal é uma curiosidade extrema sobre você mesmo. É isso aí? Mais ou menos isso. Em tradução livre. It's better to be happy than to be well-dressed. Vamos entender o que é uma tradução livre. É livre de... De estigmas. É livre de... Livre da gramática. Livre da... Entendeu? Livre das convenções gramaticais ultrapassadas. Entendeu? Certo. Ok. It's better to be happy than to be well-dressed. O pessoal está pegando um disque de indim aqui, mas... O amigo pode repetir, hein? It's better to be... Perder um corte porque não se contém em ver movimento. It's better to be happy than to be well-dressed. É melhor ser feliz do que ser bem vestido. Certo. Well-dressed. Inglês é uma língua muito prática, né, cara? Certo. Well-dressed. Diz-se a estilista. Eu vou evitar as frases maiores. É bom. Never be afraid to stop traffic. Como é, amigo? Never be afraid to stop traffic. Nunca tenha medo de parar o trânsito. Tá. Isso aqui é um lema dela. More is more and the less is bore. Mas é mais e menos é chato, né? É entediante, né? Bore aqui no sentido de entediante, né? Ah, o amigo está dando até os sentidos das palavras aí. Essa aqui é boa para nós, que já estamos na casa dos After 50. Se você tem sorte para ficar velho ou para envelhecer, né? Eu acho que você deve celebrar. Se você não morreu, é melhor que você celebre, né? É, rapaz. Rapaz, isso é fantástico. Essa aqui também é boa. When you don't dress like everybody else, you don't have to think like everybody else. Você entendeu, né? Não é, rapaz. Nós estamos aqui para contribuir com a audiência. Se você não se veste como todo mundo, você não pode pensar como todo mundo. Tá, é claro. E a regra é clara. Essa aqui é para encerrar. You only have one trip. You only have one trip. Você só tem uma tripa. You might as well enjoy it. Certo. É isso. Ah, é isso. Você só tem uma viagem. Certo. Isso é verdade. You might as well enjoy it. É melhor você aproveitar. Certo. Assim, tradução bem livre, né? Bem livre, assim. Tá livre demais a tradução. É melhor você aproveitar. You might as well enjoy it. Tá certo isso? É, mais ou menos isso. Mas o amigo parece que tem aproveitado pouco. O amigo é preocupado. Ai, cara, nem sempre a gente pode fazer o que a gente lê aqui nesses negócios. É, porque veja bem. Quando você está no conforto da condição em que vive, você pode, né? É, é verdade. Você sabe que eu tenho... Se tornar até frasista. Eu vi outro dia um meme engraçado. Eu só queria ter 50 mil para dizer o quanto a vida, quanto a felicidade está nas coisas simples. É porque 50 mil não é nada. Mas, Gustavo, que tal a gente começar agora definitivamente? Para mim, ajudaria. Eu até acho que o pessoal ia te pagar. Mas, enfim. Rapaz, teve muito mais, não pagou. Olha, Alexandre Lima, vamos começar. Opa, Ale Farias. Não corte as forças, não. Ale Farias? Ale Farias. Ah, você agora vai ser Ale Farias. Ah, amigo, não recebeu o memorando da empresa, não? Rapaz, não, eu não estou no intramídia aqui do Beach Park. É o seguinte, Gus. Você vai ter que começar a me tratar por Ale. Ah, cara. Esse negócio de olha Alexandre Lima, isso é coisa do passado. Isso é coisa de Mixfone. Aliás, ligue para o Zé do Café. A gente precisa fazer um episódio com ele. Quero gravar com o Zé semana que vem. Já? Semana que vem. Vamos fazer um episódio especial Mixfone. É mesmo, rapaz, gente. É bem solicitado isso, viu? Então cuida. Bora fazer com ele. Alexandre Lima, recentemente. Ale Farias. Ah, Ale. Começa de novo. Olha Ale Farias. Vai treinando. Ale Farias fica parecendo Persefarias, né, cara? Persefarias, mano. O que tem a ver? Então olha Ale, recentemente, o pré-casamento do indiano Anad Ambini, filha do magnata Mukesh Ambani, que é CEO do conglomerado industrial Hellions, e considerado o homem mais rico da Ásia, foi assunto nas redes sociais. Olha só o casamento deste camarada. O evento, sabe quem cantou no evento? Evento privado, obviamente, claro. Quem cantou? Diga aí, uma pessoa cantou. Cantou ou cantora? Cantora. Cantora? Cantora? É o homem mais rico da Ásia? O homem mais rico da Ásia. Beyoncé. Quase. Mariah Carey. Quase. Tá perto? Dodja Cat. Não, não. Tá perto ali? Rapaz, não me diga que foi Elisha Kiss. Não, não, não. É da turma? Já sei. Pink? Não, não. Rihanna. Ah. Rihanna, né? Rihanna? Rihanna, pô. Rihanna. Não é Rihanna, não. Rihanna, Rihanna. Ela que é dona daquela loja? Rihap? Não, é a Rihanna. Rihanna, Rihanna. Rihanna. E aí, quem estava lá? Um dos convidados. O marido da Rihanna. Bill Gates. Ah, Bill Gates. Mark Zuckerberg. E Sundar Pichai, que eu não sei quem é, mas deve ser alguém muito rico. É uma lista de casamento, cara, né? As celebrações aconteceram no terreno de uma refinaria de petróleo em Jamnagar, onde os convidados foram recebidos por um ambiente deslumbrante cercado por 10 milhões de árvores. não, mas ninguém tem 10 milhões de árvores no quintal de uma petróleo em Jamnagar. O maior pomar de manga da Ásia. Oh, mas... São 10 milhões de pé de manga, não é possível. Além do cenário exuberante, a festa contou com uma equipe de 21 chefes renomados que prepararam uma variedade de pratos para os convidados. Só fica imaginando. Olha só. Foram 1.200 convidados. Aí estavam. Bill Gates, Mark Zuckerberg, esse Sundar Pichai aqui, que é CEO da Alphabet. O amigo não sabe o que é Alphabet. Não, eu sou analfabet. Não. Alphabet é a empresa proprietária... Da cidade 2000. Não, não sei. Do quê? Do Google. Ah, bom. Puta que paramos. Bom. Jay... Tu conhece o dono do Google? Não. Não, esse é o Google. Me apresento. Ah, o Sundar Pichai. Jay Lee, principal executivo da Samsung. Bob Eger, CEO da Disney. Mas o que é esse homem? Shantanu Narayen, CEO da Adobe. Ivanka Trump, filha do Donald Trump. Ivanka, hein? Ivanka Trump. Ah, Ivanka. Murilo Pascoal. E Murilo Pascoal. E Murilo Pascoal, do 20 Parque. Cara, ele é filho do magnata Mukesh Ambani. Entendeu? Certo. Que é desse conglomerado Reliance, que é o homem mais rico da Ásia. Cara, demais, né, velho? Rapaz, demais é 10 milhões de pés de manga. Aí é demais. É. O tanto de morcego que não deve ter. Rapaz, lá em casa tá cheio de manga lá, cara. Peguei um saco outro dia. Não, na sua casa não. Na casa da sua vizinha. O amigo fica marretando manga da mulher lá. Ela me deu um saco, minha lurdinha. Maravilhosa. Cara, loucura, né? Olha, eu já fiz casamentos bastante suntuosos. Nada como isso aí, claro, né? Não, não tem como. Eu já fiz casamento de todo tipo, viu, cara? Já fiz casamento de gente mais, assim, casamentos mais simples, casamentos mais ricos. Já fiz casamento fora daqui, vários. E, cara, assim, é uma festa muito legal. Eu acho muito legal pra, assim, tocar em casamento, né? Sempre diverti muito, bicho. Um amigo tocou no meu casamento. Toquei no seu casamento, né? Tu me cobrou ou tu deu de presente? Agora eu não lembro. Não, eu acho que eu dei de presente, né, cara? Tem certeza? Dei, dei de presente. Não ia cobrar de um amigo, né, cara? Um amigo passando por... Eu te convidei pra tocar ou tu se ofereceu? Eu fui o seu padrinho, macho. Ah, é? Tu foi meu padrinho de casamento. Fui o padrinho do seu casamento. É verdade, é verdade. E toquei. Mas não foi só eu, não. Esse presente aí que depois o cara pede 10 contos emprestados? Foi eu e foi o mesmo que eu tenho pago. Que banda que foi? Foi Transacionais, não foi, não? Joga ou foi? Não foi, não, né? Não sei, não sei. Acho que foi uma banda de rock, mas não? Não, teve um grupo de samba que foi massa. Tipo, tocou até escola de samba. Igual o Buffett que foi, o Buffett? Vixe, cara. É um que fechou até. Fechou, é? Que ficava lá na... Você tem foto no seu casamento? Não, Gustavo. Não tinha máquina na época que eu casei. Traga as fotos pra gente ver, cara. Deve ter foto comigo, né? Pô, claro. Deve ter. Enfim. Deve ter. Cara, mas olha, então assim... Amiga, era gordo. Eu já fiz... Eu já fiz casamentos de todo tipo, cara. Eu fiz casamentos extremamente refinados. Fiz o casamento que o... Defina refinado. Por exemplo, eu fiz um casamento em Flecheiras, que é uma praia aqui do Ceará. A noiva chegou de helicóptero? Quero saber se o seu amigo tocou um casamento assim. Não, isso não. Já toquei numa noiva... Que a noiva chegou de charrete. Charrete? Charrete em Paraty. Uma charrete bacana, bonita. Mas e esse casamento que eu fiz? Eu acho que foi um dos mais... Vamos dizer assim... Os mais sofisticados que eu fiz. Assim, porque o noivo era francês. O pai do noivo era... Dinamarquês? Não, o pai do noivo era um empresário de vinhos do interior da França. Ele era um... Criador de vinhos. Entendeu? É um negócio como outro qualquer. É, mas... Sim. A França é um lugar como outro qualquer. Não. Foi sofisticado por causa disso? Não, não. Porque os vinhos todos vieram da França. Se eu tivesse uma padaria numa esquina lá na França, eu teria uma baulangerie. Aí seria sofisticado? Não, e vieram... A padaria, mano. Vieram muitos, muitos, muitos convidados de fora. Tinha convidado até do Camboja. Todo mundo muito elegante, refinado. Certo. Muito educado. Bateram palma pra mim, inclusive. O quê? É. Bateram palma pra ti? Pra mim, quando eu acabei de tocar. Ah, toquei muita música latina. É realmente pessoal sofisticado. É verdade. Toquei muita música latina. Os franceses adoram música latina. Toquei Charles Aznavour. E a comida maravilhosa. Piano de calda. E foi. E tudo muito... O casamento acabou já. Acabou três meses depois. Ah, foi? Acabou três meses depois? Rolou um barraco aí. Ah, o que que rolou? Ah, não vou falar o quê, hein? O de sempre? Não, aquelas coisas, né? Aquelas coisas. O quê? Não, não, não foi chifre, não. Foi desentendimentos familiares com a mãe da noiva. Desentendimentos? Eu soube isso recentemente, viu? Não foi... Mas foi uma festa muito legal. Não foi assim, uma festa chique. Quer dizer, foi chique... Não, deixa bem. Foi sofisticado agora. Foi sofisticado, foi chique, mas não foi aquela coisa... É... Como é que fala? É... Extravagante. Extravagante, não, não. Aquela coisa... É... Exuberante. Não, não, não é exuberante. Significante. Não, não, não foi aquela coisa... Massificante. Não, não. Revigorante. Não. Refrigerante. Não, não foi aquela coisa... Emocionante. Não, não, não. Não foi aquela coisa assim... Impactante. Não, impactante pode ser. Não, eu digo assim, não foi aquela coisa muito luxo, muito gambu. Não, foi uma coisa... Ah, não? Um refinado simples, assim. Aquela coisa menos é mais, né? Coisa... Chanel, assim, tipo... Aquela coisa... Ah, certo. Minimalista, só que você vê que é feito a gente que entende do... Certo. Do riscado, entendeu? Porque os vinhos todos franceses... Comida... Porra, o boi do melhor escolhido era... Ah, quer dizer que o meu tio trouxe tudo quanto era garrafa de vinho da França? Da vinícola dele. E o ICMS, foi recolhido? Não, não sei. Ele pagou a passagem... Quer dizer, pagou passagem não. Pagou o hotel de todo mundo. Inclusive, eu fiquei num hotel junto com os vocês. Inclusive, eu levei minha mãe nesse casamento. Ela não foi no casamento. Ela ficou na posada. Mas a minha mãe foi comigo. Onde é que foi esse casamento? Foi em Flecheiras. Flecheiras. Naquele hotel lá de Flecheiras. Aliás, se você não conhece Flecheiras, você tá ouvindo ou vendo a gente? É... Flecheiras fica... Qual é o litoral? Do Ceará. É o leste ou é o oeste? Flecheiras? É. Peraí, deixa eu ver. Peraí, norte sul... Ah, é o oeste. Tem certeza? É. Litoral o oeste. É uma praia belíssima. Inclusive, no TikTok e no Instagram. De vez em quando, a gente vê uma imagem de um carro chegando pela estrada, que a estrada morre no mar. Terminando o mar, você tem que entrar à esquerda. É, no oeste. Ali é Flecheiras. Flecheiras é perto do Mundau, né? É pertíssimo de Mundau. É maravilhoso o Mundau. Rapaz, tem uma pousada boa. Eu dei uma prima minha... Caboclo Sonhador o nome da pousada lá em Mundau. Eu dei uma prima minha americana. Já ficou lá no Caboclo Sonhador? Não, não. Não, mas esse é onde é que é. Rapaz, é no mar. É, esse é onde é. Você acorda, é o mar aqui. Eu comi um peixe lá, eu acho. Eu lembro que a gente foi lá com uma prima americana que eu tenho. Peraí, 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 peraí. Um amigo que tem uma prima americana? Yes. De onde é que tu tirou essa prima americana? Ah, cara, eu não posso ter prima americana, não. Eu tenho uma tia minha que mora em Washington, D.C. Ah, aquela sua tia que enriqueceu fazendo manicure e fazendo Brazilian walks. É, é. E aí a Ainsley Smith, ela veio aqui, cara, e ela adorou, e ela falava, Não, vamos para o Bundaú. O Bundaú. Eu dizia, rapaz, Ainsley, é Bundaú, meu amor. Ela, Bundaú, no Bundaú. Ela é filha de grego com mineiro. Você quer grego com troiano. Por falar em mineiro, nós não temos culpas de sermos mineiras. Deu no Taste Atlas. Olha, Chandelinho, não, não foi no Taste Atlas, não. Foi no Preply, plataforma online de idiomas. Uma pesquisa disse o seguinte, essa pesquisa revelou, o estudo é uma pesquisa que ouviu mil brasileiros residentes em todas as regiões do país. E aí essa pesquisa apontou que 22% dos entrevistados apontaram Minas como o destino mais acolhedor do Brasil. O estado aparece bem à frente do segundo colocado no ranking, que é a Bahia, com 14 indicações, e do terceiro, que é São Paulo. Vale a pena lembrar que esse ano também o estado levou o título de sotaque mais charmoso do Brasil. Entre os motivos citados pelos participantes do levantamento para atribuir aos mineiros tal fama a quem justifique o rótulo na suposta modéstia e simplicidade de seus moradores, ou ainda na tradição de mineira, de se oferecer comida aos visitantes como forma de carinho, abordagem que tenderia a contribuir para o conforto de quem acaba de chegar. Cara, isso é verdade. Isso aí, acho que o Cearense é muito acolhedor. Acho que o Cearense é meio parecido com o Mineiro. Mas, cara, o Mineiro tem esse negócio do interior, né? Ô, meu filho, você quer um pouquinho de café? Por que tu fez um biscoito? Não tem uma coisa assim, né? Cara, eu não sei, porque eu nunca fui no interior de Minas. Nunca fui, não? Não. Agora, tem uma coisa também, Alexandre, que essas pesquisas são besteiras. É só para compor aqui. Porque depende, né, cara? Depende de... Você está falando de qual Mineiro. Tem o Mineiro da capital, o Mineiro do interior, o Mineiro... Qual Mineiro que você está falando, né? É, são vários, imagino eu, vários Mineiros, né? Entendeu, cara? Porque, tipo assim, diz que o Carioca também é super receptivo e tal, mas quando acaba a conversa, não te dá o endereço da casa? Diz que se não, passa lá em casa e que não te dá o endereço, não dá o telefone danado, entendeu? Então, assim, cara, depende do Mineiro, cara. No interior de Minas, aquele interior VM, sabe? Aquela cadeira na calçada, aquele interior. Ali, realmente, você pode verificar, sabe? Se você chegar lá em... Quer dizer, na terra lá do meu pai... Calas Novas. A terra do meu pai é a terra do biscoito. Uberaba. O meu pai, a terra dele é a terra do biscoito. Que é São Tomé, entendeu? Lá, inclusive, tem o Festival Nacional do Biscoito, que é uma semana dedicada aos biscoitos. Ao biscoito. Biscoito, né? Certo. Então, tem biscoito... É o quê? De polvilho? Cara, biscoito de tudo. O quê? Biscoito de polvilho, biscoito de queijo, biscoito de rosquinha. Biscoito de um modo geral, né? Certo. Vários tipos de biscoito salgado, biscoito doce. Mas tudo artesanal. Tudo artesanal, cara. É a terra do biscoito. É São Tomé. São Tomé não, cara. É Alfianas. É São Tomé, não. Não é Alfianas, não? Não é São Tomé, não. São Tomé é aquela cidade lá da... É São Geraldo. São Petersburgo. Não, é outro santo, mas não é São Tomé, não. Santo Antônio da Posse. Não, cara, é... São José do Rio Preto. São Tiago. São Tiago. São Tiago é a terra dos biscoitos, cara. Então, assim, lá, você chegar, assim, agora lá e tal, meia hora de prosa, a pessoa te chama pra tomar um café e comer um biscoito, entendeu? Ah, é? Na casa dela? Ah, é. Ah, é? Não chama. O povo do interior, cara. Você é como é que é o povo acolhedor, né? Sim. Agora, o Mineiro da capital, não sei se ele é assim. Eu acho que não. Mas porque eu tive em BH... Dependendo do Mineiro, não é, cara. Agora, o Mineiro é bom de prosa, não é bom de conversar, é, né? Mas eu acho que o Brasileiro é, de um modo geral. Carioca faz amizade na fila, né? Eu também acho, cara. Eu acho que isso aí é só um estudo mesmo. Foi só pra preencher aqui o tempo, cara. Eu era um amigo no Botaféu nas pesquisas, mas toda pesquisa que fala bem de Minas vem parar aqui. E sotaque, confesso a você, cara, que eu não acho sotaque mineiro o mais charmoso do Brasil. Ah, e qual é? Eu acho sotaque meio caipira, cara. Qual é o sotaque que o amigo eu acho que é legal? Cara, acho o baiano engraçado, acho um sotaque engraçado, assim, né? Acho ele engraçado de ouvir, né? Taxista baiano, assim, engraçado, né? Cara, eu gosto do sotaque paraense, acho interessante, assim. Ah, o paraense? Acho um sotaque interessante, mas... Puxa o s também, né? Meio para o carioca, assim, né? É, mas é diferente, né, cara? Mas é diferente. O s que eles puxam é diferente. Mas, cara, o pernambucano, de um modo geral, também tem um sotaque legal, mas eu não tenho também essas coisas com sotaque. Ai, que sotaque lindo, né? Isso é besteira, cara. Agora, o sotaque, o sotaque do fortalezense se parece muito com o do terezinense, né? Mas, assim, eu acho que Pernambuco e Paraíba, os sotaques são bem parecidos, né? E acho que o do alagoano também. Ou não? Não, acho que o do alagoano não. Acho que Alagoa e Ceará e Piauí tem o sotaque mais ou menos parecido, assim. E Pernambuco e Paraíba ficaram ali, entre eles, né? O sotaque também. Que parece com o sotaque do cariri, né? Que já é aquela, né? Sim, é ali na região, né? Na região ali. O cara do cariri é bem bonitinho, assim, né? Que parece o pernambucano. É, igual o pernambucano. É. É, enfim. Olha, Xandrima, essa notícia é fantástica. A lê. A lê, é que eu me esqueço, cara. Eu me esqueço. Vou até botar, por favor. Põe na tela. E tem foto. Garota influencer, na verdade, é um véio de 50 anos, motoqueiro. Véio não, porque 50 anos não é velho. Não é agora que o amigo tem, né? Olha pra isso. Peraí. Ah, não, não. Não, não, não. Peraí. A menina da foto é ele? É ele. Olha, se você está aí agora... Bota outra foto. ...no Deezer ou na Amazon Music, vá agora pro YouTube pra ver o meu tio. Desfarçado de influencer. É, o perfil dele é o Azusagai Kuyuki. Como é? Azusagai Kuyuki. Sei lá. Esse senhor aí, de 50 anos, que não é... E na tradução livre é o quê? Na tradução livre é picareta japonês. Esse motoqueiro, cara, japonês, que tem esse perfil aqui... Coloca a foto aí novamente do motoqueiro. Ele publicava fotos, vamos dizer assim, modificando a própria aparência, entendeu? E aí o pessoal embarcava achando que era uma mulher, claro, né? Porque ele... Claro, olha a foto ali. Só que na verdade, cara, um dia ele se revelou, né? A sua identidade secreta, tá aí, ó. E tá aí o meu tio. Olha a cara do meu tio. O cabelo pode até ser, mas a cara, entendeu? E isso aconteceu, na verdade, não foi ele que se revelou. Na verdade, os seguidores dele, eles começaram a desconfiar das imagens, entendeu? E o que fez a casa do nosso japa aqui cair foi que ele tirou uma foto, cara. Ele publicou uma foto da moto, só que ele se distraiu e apareceu um pouco da imagem dele no espelho da moto. Aí o pessoal sacou que... Que não era a pessoa da foto. Essa gata japonesa aqui não podia ser ele, entendeu? E aí ele, pô, a casa dele caiu... E confessou. Aí ele confessou que ele fazia edição de fotos e, enfim, ele fazia isso pra chamar atenção, né, cara? Porque ele disse que ninguém iria prestar atenção na imagem dele real, né? Por isso que ele se passava de uma mulher e tal. Mas ele ganhava dinheiro com esse perfil da menina? Cara, ele queria ter uma certa relevância. A ideia era essa. É, entendeu? E aí ele tinha, pô, na época, faz um tempo que aconteceu, mas ele tinha mil curtidas, né? Quando ele botava essas fotos dele, da versão feminina dele, ele gava mil curtidas. Agora, nem dez, né? Cara, mas eu preciso dizer, cada uma faz... O povo faz cada coisa, né, cara? Gustavo, lamento em comunicar o amigo, mas vai ser daqui pra pior com inteligência artificial. Rapaz, hoje eu tava aqui, aqui no Instagram, aí apareceu uma imagem de uma moça bonita. Inteligência artificial, cara. Ah, é? Mas eu saquei na hora, viu? Nada não, mas eu saquei. Meu olho sacou. Como é? Ah, meu olho sacou. Agora o amigo tem o olho treinado pra inteligência artificial. Não, meu olho sacou que era inteligência artificial, que não era beleza real. Por que que o amigo sacou? Detalhes e tal, o filtro, o fundo, entendeu? Pose, essas coisas. Era coisa... Dá pra sacar, cara, que é. Agora, eu acho que, com certeza, já existe tecnologia que consegue te enganar. Inclusive, outro dia apareceu o perfil de uma moça. Não apareceu o perfil de uma moça que tem milhões de seguidores e ela não existe? Apareceu. Um dia eu deixei um cara ensinando como é que fazia. Ah, eu tinha ensinado aqui como é que faz uma influência aqui. com o IA. Rapaz, que coisa, né? E é o seguinte, antes, a galera tava fazendo só com foto, né? Então, assim, o perfil tinha só foto. Agora já tem vídeo. Agora tem vídeo por causa da Sora. Ah, amigo, não viu a Sora, não? Da sogra? Amigo, não viu a Sora entrar? Não. Em ação? Não, quem é a Sora? A Sora é a inteligência artificial pra vídeo. Você vai lá, igual chato, GPT, coloca no prompt, o vídeo que você quer, ela vai e faz pra ti. Eu quero um vídeo de um podcaster coroa, com barba, gordinho. Pimba. Aí aparece você. Aparece o Guga lá. Rapaz, não acredito não, macho. Um vídeo, meu patrão, o vídeo, o vídeo que você colocou lá. Onde é que a gente vai parar, Zuckerberg? A gente não sei, mas um monte vai parar na cadeia. Na hora que começar o inferno a acontecer, aliás, eu vi, Gustavo, eu vi num perfil... Tô nervoso aqui, deixa eu até... Me dê outro, São Geraldo, aqui. Num perfil especializado em inteligência artificial. Ah. Esse especialista recomendando que as pessoas parassem de publicar fotos e vídeos com o corpo inteiro. Ah, eu não publico. Não, eu sei que o amigo não publica. Eu tenho medo de chocar a sociedade. Pra nossa sorte. Mas nós conhecemos, temos várias amigas e amigos que postam fotos e vídeos de corpo inteiro. A galera vai começar a usar isso valendo. É, isso vai virar um comércio, né? Cara, você lembra... Te digo mais, se alguém quiser pegar agora um vídeo nosso, um corte nosso, com a gente falando uma coisa que a gente não falou, faz. Nossa, cara, tô torcendo pra isso. Daqui que diga que Zé não é Cazuza, o amigo já foi cancelado há muito tempo. Rapaz, você lembra de um filme que era ambientado nos anos 2000, né? Feito nos anos 90. Blood Hunter. Não, não, não. Caçador de anões. Não, era um filme que as pessoas conseguiam... Ganhar dinheiro. Elas conseguiam, através de uma espécie de capacete ou de tela... Projetar. Viver as mesmas sensações que outras pessoas viveram. Existia um tráfego de memórias. Ah, entendi. Uns cards que você comprava de memória. Ah, eu lembro desse filme. E aí tinha, obviamente, as memórias proibidas. Você comprava, era a memória, né? A memória da pessoa. Como se você tivesse... É, aí tinha, por exemplo, o cara que perdeu as pernas, aí ele comprava a memória de uma pessoa... Que corria. Que corria, aí ele ia ter aquela sensação. Mas aí tinha as memórias, vamos dizer assim, aquelas proibidas... Aquelas salientes, 18+, 18+, que eram vendidas no mercado paralelo, né? E aí a história era a história de um policial que combatia a venda disso e tal. Tu lembra desse filme? Lembro. Acho que era até com a Shirley... Shirley Temple. Não, não. Shirley Maclean. Não, não é Shirley, não. A, não sei o que, Basset. Basset. Uma atriz é... De origem francesa, naturalmente. Não, não. Uma americana que fez... Acho que foi até a americana que fez Chinatã, né? Ah, é Shirley Basset, não? Ellen. Não. Heloísa. Não, não sei. Helena. É não sei o que, Basset. Certo. Mas eu lembro dessa história, cara. Eu lembro desse enredo aí. Mas, assim, na minha cabeça era um desses filmezinhos assim do Schwarzenegger, não era? Não, não. Não? Não, era não. Era não. Olha, Shirley, o Reino Unido quer você. Ale, Gus. Ale. The United Kingdom wants you. Devido a uma escassez aguda de mão de obra, o Reino Unido vem enfrentando uma crise preocupante para preencher vagas de trabalho. Que trabalho é esse? Atenção, jovens. Pay attention to young people. A economia britânica tem sido impactada negativamente pela falta de profissionais para ocupar as vagas de trabalho disponíveis. Mas quais são as vagas? Atingindo o recorde de trabalhos não ocupado, certo? E aí o Reino Unido está querendo jovens para trabalhar em 50 áreas, incluindo saúde, arquitetura, engenharia, arte, ciência e tecnologia da informação, viu? E como é que faz para entrar no cato lá do Reino Unido? Mas tem também profissões como carpinteiro, marceneiro, técnico de instalação e manutenção metalúrgica, empregado doméstico, auxiliar de limpeza, assistente de venda, trabalhador de varejo, chefes e cozinheiros, professores de ensino infantil, fundamental, cuidadores pessoais e de domicílio, programadores e desenvolvedores de software, enfermeiro e motor de caminhão. É esse povo aí que está precisando. Também. Ah, também? Também. E quais são as outras vagas? Ah, os outros é que eu falei aqui, pô. Você não prestou atenção, não? Eu não. E aí, como é que você procura informações? Como é que procura informações? Na página do governo britânico, tem uma parte lá chamada Skilled Worker. Aí é o link para o capítulo. Skilled, Skilled Worker. Aí você, puf. Clica lá. Cara. Aí você cadastra? Como é que faz? É. Aí você diz em que área você quer atuar? Algumas áreas profissionais estão particularmente em demanda. Administração hospitalar, gerenciamento de daycare, homecare, bioquímico e biomédico, geólogo, hidrogeólogo, geofísico, arqueólogo, engenheiro civil, mecânico, enfim. Podcast. Não está precisando de podcast lá, não? Podcast em português. Não. Cara, eu vou falar para você a experiência de quem morou lá. Ó, não mudou muito porque Londres, Reino Unido, a economia é estável, não é como o Brasil. Mas a menina que eu fiquei hospedado na casa dela, certo? Esqueci o nome dela. Em Shepherds Bush, que é um bairro bacana de Londres. Bairro ok. Bairro normal, caça média, enfim. Uma estação de metrô antes de Notting Hill, entendeu? Ela era, ela era. Notting Hill é tipo o Eusébio de Londres. Notting Hill do clube. Do clube, não, do filme. Sim. Um lugar chamado Notting Hill. Lá Notting Hill não fica um pouquinho afastado, né? Não, Notting Hill é chiquérrimo, pô. Notting Hill é caro pra caralho. É onde fica Porto Belo Road, a feira de Porto Belo. É caro pra caralho, morre em Notting Hill. Ah, Porto Belo, que vende pizza, aquelas coisas? Não. Azulejo. Você não foi a Porto Belo, pô, na feira de Porto Belo? Não, não fui, não. Eu fui no Parque da Peppa. Quer que eu diga onde é o Parque da Peppa? Não, a feira de Porto Belo é uma das atrações de Londres, pô. Não teve Londres, não? Tive em Londres. Não foi na Porto Belo Street? Não, não fui, não. Tem a feira de Porto Belo, tem o carnaval de Notting Hill. Ah, sim. Do Notting Hill Carnival. Ah, tem o carnaval em Notting Hill. Ah, tem o carnaval? Em julho tem o carnaval de Notting Hill, pô. Sim, mas qual é a dica que o amigo quer dar? Não, não é a dica. Quem vai morar lá e trabalhar. É assim, cara, é assim. Ah, não, é uma dica, não? Não, é assim. Essa menina, que é... A que você morou lá. Que eu morei lá durante dois meses, junto. Ela mora num apartamento de dois quartos. Certo. Sendo um quarto bem grande, maior, talvez o tamanho maior do que essa sala aqui. Certo. Com suíte. Não, não tinha suíte. E um outro quarto menor, que é o que eu fiquei. Banheiro, cozinha e tal, né? E tem o boiler, que é o aquecedor lá, você tem que ligar. O boiler room. É. Cara, ela pagava 300 libras. Ela pagava de alugar 300 libras. 300 libras. Certo. O que hoje seria 1.800, 1.900 reais. Ok. É uma casa, né? É que é tipo uma casa. E ela era uma funcionária do... Banco do Brasil. Do KFC. Ah, do KFC. Ela trabalhava no KFC. Certo. Entendeu? Trabalhava no KFC. De vendedora e tal. Morava lá. E tinha uma vida, assim, ok, né? Mas tem alguma dica que o amigo quer dar? Ou quer só contar a história da menina? Não, a dica é o seguinte, cara. Pra esses trabalhos... No KFC? No KFC? Cuidador, KFC. Com um trabalho desses, você já consegue se sustentar, entendeu? Agora, trabalhos, por exemplo, doméstica. Tem trabalhos que eles pagam muito bem, cara. Manicure. Esses trabalhos que... Aqui até são caros, mas esses trabalhos... Eles pagam bem pra caramba, cara. Cuidador de idoso. Babar. Certo. Só paga quem tem dinheiro, cara. Entendeu? Enfim, vamos parar de conversa. Quem quiser mais dicas do Reino Unido, mande um DM pra mim. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Gustavo, quero saber se você trouxe algum vídeo... Põe na tela. Surpreendente. Greenway Recorded by several people in Turkey. Olha esse vídeo aí, macho. Se eu não me engano, foi o que eu mandei pro amigo às três da manhã, não foi não? Você não me mandou, ó. Tu é doido. Olha que coisa... Olha que coisa... Que isso... Um laser... Um laser verde... Laser verde. Meu irmão apontado pra cidade. Pô, todo mundo deve ter visto isso, pelo amor de Deus. Estranho, né, cara? Olha aí. Ah, não tem, né? Não tem. Estranho, né, cara? É um vídeo estranho, né? O que será que é isso, né? Estranho. Será que é algum menino brincando com a casa maternilha? Não, claro que não. Será que é o laser do aniversário do Sheik lá, não? Será que é o Alok lançando um EP? Rapaz. Vem. Ah, tu tá achando que então tá de baixo pra cima? Ou tá de cima pra baixo? Ó, na Alemanha também. Rapaz. Estranho, né? O Matheus não falou nada, então... Acho que ele achou... Bom vídeo, bom vídeo. Ah, foi um bom vídeo, foi um bom vídeo. Vai levar 50 reais. Tem sempre um espanhol. Tem sempre alguém atrás do matinho, filmado, né? Olha aí, esse aí. Aí cadê que o cara ajusta o zoom? Duvido alguém que filme um OVNI ajustar o zoom. Esse aí até que tá bom. Vai mudar a formação, viu? De luz. Ah, é? Olha aí. Aí. Ah, tinham quatro luzes, agora tem duas. E um corte de câmera no meio. Muito suspeito. Isso aí. Vale dela é... Ressaltando sempre a qualidade de imagem do Valle del Elqui de Chile. O Matheus está ressaltando que é a qualidade de imagem. Então, sempre fala que é a qualidade de imagem. Mas, Márcio, se eu tô aqui, né? De repente, aí vejo uns, cara. Aí eu pego ali o celular. Cara, a qualidade não vai ser boa. Ele quer que seja um filme hollywoodiano, mano. Ele quer que seja uma imagem de filme hollywoodiano, mano. O Matheus quer que todo mundo tenha um iPhone 15 próprio. Não, vamos pra outra. Isso aí é mentira, Gustavo. Isso aí eu me recuso a comentar. Vamos pra outra. Ah, tem outro? Rapaz, o bicho trouxe foi vídeo hoje. Ah, esse aí. Ah, caralho. Ó, isso aí, ó. É igual... Ximermão. Mais um espanhol falando. Igual aqueles de começo de filme, ó. Olha aí o vídeo de 2024. Tem uma luz grandona. Tem três luzes, né? Tem umas quatro. Aí elas ficam andando pelo céu e tal. Depois elas apagam, né? Aí depois eu... Meu irmão, cara. Vai saber o que raio que é isso aí, né, cara? Olha isso aí, cara. Aí depois eles aumentam a velocidade. Que isso. Será que são vários portais, hein, Gustavo? A uma corta distância de la linha del horizonte. Com altos contrastes e filtros especiales, podemos ver que não se trata de satélites ou drogas. O que você observa na vantagem é algo ainda mais complexo. Agora veamos o que aconteceu. O que é que é o vulcão? No 24 de fevereiro de 2024, às 21 horas. Ah, perto do vulcão. As luzes aparecem e desaparecem no intervalo cerca do Colosso de Fuego. O patrão se repete. O patrão se repete. É o patrão. Vamos em outro. Não sei se tem outro, não. Tu trouxe mais um vídeo. Rapaz, rapaz. Para aí, para aí, para aí. Rapaz, esse aqui é um filme... Esse é de terror. Ah, é de terror? Preste atenção no... No... Nesse vídeo, cara. Nesse vídeo. Ó, você que está ouvindo a gente aí no tocador de áudio. Rapaz, veja esse vídeo que eu não vi ainda, mas que é impressionante. Cara, esse aí dá medo. Olha só. Você vai escutar aí em inglês, mas tem aí o... E o nome do perfil? Casos Misteriosos. Olha só esse aí. Vocês viram esse aí? Olha aí. Põe na tela. Olha esse aí, cara. Vamos ver. Ah, o vídeo mostra um guarda. Ah, já vi que é produzido. Essa imagem de câmera tremendo já. Tem um guarda numa espécie de corredor. É corredor de que, Sérgio? Hospital, prisão. Ah, o segurança está, tipo, conversando com alguém. No corredor. Só que não tem ninguém com ele. A câmera de segurança está mostrando que não tem ninguém com ele. Eita porra. Aí a mulher do outro lado da linha está dizendo que essa mulher morreu há dois anos já. Vixe, aí o guarda ficou cabreiro. Ela morreu há dois anos já. Vixe. Eita, meu irmão. Cara, você está imaginando, macho. O guarda. Se essa história é verdade, o guarda, cara. Porque se fosse eu, eu morro de medo de alma. Se fosse eu, cara, eu dava um duplo escarpado pra trás, assim. Entendeu? Sabe aquelas coisas que a pessoa dá? Aí eu caia na piscina. Meu irmão. Não tem condição, cara. Aí bati o joelho e caiu na piscina. Cara, macho. Eu dava um duplo escarpado pra trás, assim. Certo. E, meu irmão, eu fazia igual aquele saída pela direita. Aquele do... Não, não tem condição, cara. Isso aí. Gus. Eu acredito, cara. Eu acredito que seja verdade. Porque eu acho que tem gente que vê, assim, né? Que vê... Mas depende. Se materializando. Mas, bem, muito... Por exemplo, o amigo é médium. Não, cara. Eu sou large. Isso aí, eu diria até extra large. O nosso episódio de resenha volta na próxima semana, convidando você a nos seguir nas redes sociais. Arroba Pode Agora Pode no Facebook, Instagram e no TikTok. Segue a gente também aí nos nossos perfis pessoais. Obrigado, Beach Park. Obrigado, Fini e Refrigerante de Caju, São Geraldo. O sabor do Nordeste. O sabor do Nordeste. Maravilhoso. Adiós. Adiós. Agora é a noite. Agora é a noite. Legenda por Sônia Ruberti